Descone o gato! É um cachorro! Descone o gato! E aô? Ah, eu deixo você me adotar, humano infiel! Você pode ser o meu servo! Calma a boca! Calma a boca! Cachorro mesmo é legal, cara! Pra humano gato e cor então, cachorro é safadão, como disse o Falcão. Ai, meu dog, dog! Não pode ver ninguém comendo que já vai pedir esmalte. Não tá dormindo, tá lendo as mal. O dono chega em casa, fica-se todo embriado. Se beija por inteiro, gira atrás do próprio lado. Eu sou muito limpinho, preso por me levar. Você pede, leva curva, se alguém quer ir dar. Dogão é mau! Dogão é mau! Alguma mordida minha, tu não fala mais miau! O meu rap é cabuloso, não me vem com papo doce. Hora de ter sete vidas, senão tu já tava morca. Onde guarda, rapaz, como bandidos no café. Jogo laser na janela e tu cai que nem macete. Eu sou o melhor amigo do homem. Você é antissocial, não é à toa que eles cobrem. Vou te ligar, coçado. E me jogado na janela, eu caio em pé de repente. Uma torrada nos costas, eu te derramento. Tô muito famoso, conhece a internet? Pesquisa aí no Google, quem bota quer? Você é todo babão, bate pra qualquer bundão. Cheira o rabo do simbão e ainda esfrega o cu do chão. Vou te dar uma viagem pro mundo chinês. Mas eles amam cachorro, mas eu tenho um xodê. Quando eu for passear, as mina pedem meu celular. Boto o batão pra fora, elas viram, quer me dar. Como tudo sempre é escuro, às vezes um sabonetinho. Então a sepetinha tropica fazendo nojinho. Eu cuido da casa e ainda busco jornal. Não só derrubo os copos e suja tudo de Nescau. Encho de porto dentro. Rolo. E dou a batinha. O seu truque é vomitar bola. De pelo cotadinha. Ah, estou muito feliz com o periquitinho que eu escolhi. Vou comer!